trazendo informações sobre o feriado de finados, um balanço da Polícia Rodoviária Federal. É isso mesmo, a Polícia APRF nem encerrou a Operação Finados no último domingo e durante cinco dias os policiais intensificaram a fiscalização nas rodovias federais de todo o estado de Minas Gerais com o objetivo de garantir a segurança viária, combater as irregularidades no trânsito e também a criminalidade. Entre a madrugada da última quarta-feira, 1º de novembro e a noite do último domingo, a APRF registrou 113 acidentes nas rodovias federais de Minas, com seis mortes e 143 feridos. Esse foi o feriado prolongado menos violento de 2023 até o momento. Bem, ao todo 10.610 veículos e 10.658 pessoas foram fiscalizados. Desse total, 814 motoristas realizaram o teste do bafômetro. 57 foram autuados por dirigir embriagados e um acabou preso por estar com a concentração de álcool no corpo em quantidade que configura crime de trânsito. Apesar de todos os alertas e orientações sobre os riscos do excesso de velocidade e das ultrapassagens indevidas, mais de 8.476 veículos foram flagrados pelos radares transitando com velocidade acima da máxima permitida. Outros 557 motoristas foram autuados por efetuarem algum tipo de ultrapassagem proibida nas principais rodovias federais do estado. Bem, durante as fiscalizações, 476 veículos foram flagrados com um ocupante, sendo condutor ou passageiro, sem utilizar o cinto de segurança. E 34 veículos foram flagrados transportando crianças fora dos assentos previstos na legislação vigente.